Em conversa com Lia, Daniel fala sobre a visão que teve na noite anterior. Lior implica com Benjamim, na casa de Ravina. Labash e Marduk é bem tratado por todos. Belsazar diz que Nabonido não tem jeito para governar. Nitocris concorda. Elga implica com Samira e Talita. Azer se declara para Joana. Mesaque e Sadraque visitam Daniel e Abednego. Elga visita Malca no palácio. Daniel conversa com Mesaque e Sadraque. Dana depois encontra Larça no palácio. Lia e Nomi testemunham contra o feitor. Belsazar surpreende a todos e assassina Larça. E você? O que achou? Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho